Se você assistir esse vídeo até o final, você não vai perder mais tempo na remoção de conta Google em aparelhos da Samsung. Então você vê aqui, o programa é esse, o SunFirm. Você depois que baixar e extrair, você vai vir nessa parte aqui onde está a logomarca do programa, vai passar o mouse. Com o lado direito do mouse, vamos abrir, executar como administrador. Vamos aguardar, vai pedir para confirmar, você clica em sim. Vamos aguardar o programa abrir e vamos configurar o programa. Aqui temos várias opções, vamos em Android Tools e em seguida vamos em FRP. Opa, desculpa, saiu. Em seguida vamos em FRP. Clicou em FRP, aqui tem várias opções. Aqui, Open YouTube, ele vai abrir o YouTube. Aqueles aparelhos, um exemplo, J5 Prime, que você precisa entrar no navegador para baixar o aplicativo, você vai por essa opção. Já nesse caso aqui, de um J4 Core, eu vou clicar aqui onde tem a setinha do YouTube e vou aqui em GS Ride Cting via Galaxy Store. Escolhi essa opção, conecto um cabo USB, lembrando que os drives já estão instalados. Se você já fez alguma atualização de software, já usou um celular da Samsung conectado aí no seu notebook ou computador, provavelmente já vai estar os drives instalados. Veja só. Agora, vamos aqui na opção MTP ou na parte 1 ou na parte 2. Eu vou escolher a parte 2 aqui. Observe agora na tela o que vai acontecer. Em seguida, observe, vou dar um clique e vamos que vamos. A tela do celular deve estar ligada, ele vai reconhecer o aparelho lá e agora aparece visualizar. Eu devo clicar em visualizar uma vez, se pedir novamente, eu clico outra vez. Aqui, li e concordo com os termos. Vamos em concordo e em seguida vou desconectar o cabo USB. Não precisa mais utilizar o computador, agora é aqui. Vamos baixar o seguinte programa. E agora você vem nessa lupinha de pesquisa e vai digitar HIDD. Pronto, HIDD. Ele vai aparecer Ride Centing for Android. Escolha essa opção, for Android. Dou um clique. Vamos aguardar. Você está a um passo de remover a conta Google. Vamos aqui para fazer o download. E veja só o que acontece. Pessoal, você que está iniciando na área, o link do meu curso online está na descrição desse vídeo. Também o link do meu segundo canal. Se esse vídeo te ajudar, se inscreva nesse canal aqui. Se inscreva no meu segundo canal. Vamos agora aqui entrar com a Samsung Aconte. Se você não tem uma Samsung Aconte, você vai ter que criar uma para poder fazer o login aqui. Então eu vou fazer aqui o login e em seguida vamos clicar em Próximo. Então agora em e-mail eu vou colocar o e-mail Samsung, da Samsung Aconte, que eu criei, da Samsung Aconte. Em seguida eu vou colocar a senha e clico em Entrar. Se você tiver dificuldade, não estiver conseguindo criar a Samsung Aconte, deixa aí nos comentários. Após clicar em Próximo, ele vai pedir um código de confirmação, porque o meu está ativado aqui as configurações de duas etapas. Se o seu não estiver configurado, ele não vai pedir. Ele vai enviar um código para o meu número de telefone. Eu vou pegar o código e colocar aqui. Em seguida em Verificar. Pronto, recebi o código. Cliquei em Verificar. Agora eu vou baixar o aplicativo. Se der erro, eu tento novamente. Veja só, ocorreu um erro ao conectar. Vamos tentar novamente. Vai começar a fazer o download. Se der erro, vamos tentar novamente. Tem aparelho que não vai dar erro. Vai tudo certinho, mas vai ter celular que ele vai demorar, vai dar erro. Assim que abrir, você vai ver que estamos a um passo aí de remover essa conta Google. Mas tem um detalhe aqui. Preste bem atenção. Deixe o seu comentário, deixe o seu like. Vamos clicar aqui. Esse programa, eu vou ver se consigo o download para deixar aqui na descrição. Tem ele lá no canal do Raposo, também do William Celulares. Eles foram um dos primeiros a colocar esse tutorial lá. E aqui é o seguinte. Abriu aqui, vamos... Aqui nessa lupinha, C-H-O. Pronto. Apareceu aqui, vamos aqui nesse For China. Está vendo? Se o seu não aparecer, pode ser naquele lá. Setup, Look, Generic. Ou seja, o primeiro. Mas se o seu tiver essa opção China, você clica na opção China. Vamos aqui em Padrão. Vamos aqui em Não Solicitar. Continuar. Vou criar aqui, vou fazer aqui um L ao contrário. Continuar. Novamente. Continuar. Ele vai aparecer uma propaganda. Vamos fechar a propaganda. Vai começar a propaganda. Fecho ali no X. Vamos reiniciar o aparelho. E vamos ver se a gente consegue agora remover a conta Google. Agora o detalhe. Você tem que formatar o aparelho através das configurações. Só que quando você for formatar, ele vai pedir para você colocar a senha da sua Samsung a conta. Essa que você criou agora durante o procedimento. Ou que você já tinha. Vamos aguardar. O aparelho ligou. Vamos agora fazer o L. Opa! É um L ao contrário. Vamos configurar normalmente. Deve estar conectado com a rede Wi-Fi ou a rede de dados. Vamos aqui em Próximo. Ignorar isto por enquanto. Próximo. Próximo. E vamos ver se ele vai conseguir passar. Verificando atualizações. Instalando atualizações. É importante você assistir esses vídeos até o final. Porque às vezes tem um pequeno detalhe no meio do vídeo que vai fazer uma diferença. Às vezes você assistiu o vídeo por completo. Ou não assistiu o vídeo por completo. E aí depois diz. É, não deu certo. Mas às vezes não deu certo porque não viu o tutorial completo. Ó. Um L ao contrário. Vamos lá. Ele tem que aparecer a opção pular aqui agora. Vamos que vamos. Verificando dados. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Olha só. Pular aqui no canto esquerdo. Pular. E pronto. Agora você vai nas configurações do aparelho. Olha aqui eu desmarco tudo. Você vai nas configurações do aparelho. E vai fazer a formatação. Lembrando que ele vai pedir a conta. Opa. Opa. Aqui ó. Desmarca tudo. Senão vai demorar. Ok. Ele vai pedir a senha da Samsung. A conte. Adicionando toques finais. Isso pode levar alguns minutos. Vou mostrar para você que realmente ele desbloqueou. Então esse programa ele é muito interessante. Porque você consegue fazer os modelos da Samsung bem rápido. Às vezes você vai fazer por algum tutorial e dependendo da atualização, você não consegue. E aqui no programa não. Você já vai. Olha aqui. Vamos desmarcar. Vamos aqui ó. Clicar aqui. Opa. Vamos em próxima. Pular. Tudo pronto. Finalizar. Pronto. O aparelho desbloqueado com sucesso. Ok. Agora sim. Podemos ir até as configurações do aparelho. E formatar ele. Só formato com a bateria carregada. Viu? Muito cuidado se estiver descarregando. Vamos em config. Até a última opção. E aqui de baixo para cima. Um. Dois. Três. Quatro. Você vai em gerenciamento. Geral. E aqui você vai em restaurar. Restaurar. Dados de fábrica. Valeu? Tchau. Tchau.